Após a ação da Procuradoria-Geral do Estado, o governo de Sergipe conseguiu uma liminar para congelar os preços do gás natural aqui em Sergipe. E o que isso significa, principalmente para a questão das indústrias? Sobre isso nós iremos conversar com o Valmor Barbosa, ele é presidente da Sergais. Isso é um grande ganho para a questão econômica aqui de Sergipe também, não é, presidente? É verdade, nós exaurimos todas as medidas administrativas possíveis em tratativas com a Petrobras, que é a nossa supridora, e que nosso contrato acaba agora dia 31 de dezembro. Não foi possível por conta de uma proposta que não estaria competitividade para o mercado, por conta dos preços mais elevados a partir de janeiro de 2022. E nós tivemos que recorrer, já que o Estado é acionista da Sergais, a Procuradoria-Geral do Estado, obedecendo a determinação do governador Belivaldo Chagas, entrou na Justiça solicitando que prorrogasse por seis meses o contrato atual nas mesmas condições, ou seja, levarmos para seis meses as mesmas condições do contrato atual, com as mesmas cláusulas contratuais. Essa palavra, por exemplo, congelamento, ela não deve ser empregada, porque como é um contrato, e um contrato que está vigente, ele tem as suas cláusulas de reajuste. Naturalmente, nesses seis meses também vai ter cláusulas de reajuste. Mas, mesmo assim, é ainda infinitivamente menor do que poderíamos estar praticando se nós assinarmos esse contrato a partir de janeiro de 2022. Esse contrato aonde traria um grande problema para o Estado de Sergipe no quesito desenvolvimento industrial. Por quê? Porque nós estaríamos com Estados vizinhos com preço do gás mais competitivo, e Sergipe, que apostou muito, que é chamado a estrela do gás, e que a partir de 2016 nós vamos ter aí uma produção muito grande de gás na nossa costa, estaríamos cometendo um grande equívoco, está certo? Praticando preços que não pudessem estimular aos empresários, aos industriais, a portarem Sergipe. Nós temos indústrias que apostaram tanto e apostam tanto no Estado de Sergipe, pelas medidas que foram tomadas nesses últimos três anos no quesito de incentivo do governo, do Estado, para atrair essas indústrias, várias delas fizeram investimentos, está certo? Na parte da cerâmica, na construção de um terceiro forno, na vidreira, na cervejaria, enfim, elas apostaram, está certo? Nesse contexto, e não era interessante que você, a partir de janeiro, você ter preços abusivos do gás, e você tem que repassar, porque a Sergais não fica com margem nenhuma sobre isso aí, o preço tem que repassar para o consumidor, mas o Estado seja preocupado, atento, não permitiu, pediu, lutou para que essa liminar fosse deflagrada, fosse homologada, para que a gente possa agora, nesses seis meses, voltar a conversar com a Petrobras, mostrar, sensibilizar, está certo? Que esse preço não é competitivo e fazer uma nova chamada pública. Essa chamada pública é um modelo de licitação, já que a Sergais é uma concessão pública, para que aquelas empresas que são comercializadoras de gás, que são supridoras de gás, fornecedoras de gás, possam estar ofertando as suas propostas, para que a gente possa analisar e fechar aquela mais vantajosa para o mercado cativo sergipano. Então, o intuito é vocês aproveitarem que agora há essa concorrência, vai haver essa competitividade entre as empresas, e conseguir os melhores preços para a Sergipe, e aí melhorando a questão econômica, não é isso? Verdade, só que a chamada pública nós fizemos no ano passado. Esse ano de 2021, nós passamos tratando com mais de quatro fornecedores, inclusive dois deles, chegamos a fazer minutas de contrato, já para assinar contrato, com preços competitivos, melhores do que os preços atuais, para o Bienio 22-23. Eles declinaram da proposta. Nós estamos vivendo um momento, a mudança do cenário, a mudança, essa dinâmica aí no segmento gás e petróleo, muito rápido, que você tem horas que você não consegue entender como é que as coisas mudam tão rápido. Comercializadores que declinaram de propostas aqui para a Sergais, fecharam em outros estados. E aí você vê, não sei se é do ponto logístico, o que aconteceu, enfim, eles são livres, são comercializadores. Mas a perseguição do nosso objetivo é encontrar um comercializador, pode ser a Petrobras, pode ser outros, mas que a gente coloque Sergipe dentro de um patamar que seja viável, que continue sendo viável, para que as empresas possam apostar no crescimento aqui e aportar em nosso estado. Ótimo, muito obrigada pelas informações. Vamos acompanhar como vai ser o desenrolar dessa questão do gás natural aqui em Sergipe, buscando, obviamente, melhores preços para todos. E nós voltamos direto do estúdio.